Serena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra te dar Seu homem foi embora, prometendo voltar já Mas as ondas não têm hora, morena, de partir ou de voltar Passa a vela e vai-se embora, passa o tempo e vai também Mas meu canto ainda te implora, morena, agora, morena, vem Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra te dar Descanse em meu pobre peito, que jamais enfrenta um mal Mas que tem abraço estreito, morena, com jeito de te agradar Vem ouvir quantas histórias que por seu amor sonhei Vem saber quantas vitórias, morena, por mares que só eu sei Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra te dar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra te dar A vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra te dar A vida ainda vale o sorriso que eu tenho Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra te dar